Olá! Hoje a gente trouxe aqui os vinhos do Clube Plus do mês de Março da Grande Adela. Nesse mês a gente está enviando dois vinhos espanhóis, da uva Tempranillo, que é a uva mais plantada na Espanha. Para a gente contextualizar um pouco da região, então a gente trouxe aqui o Patanegra Ors, que passa seis meses em Barriga, que é lá da região de Valde Penhas, e também o Vinha Nela, que é da região de Castilha-La Manja. Então assim, a Tempranillo gosta muito de clima seco, com terrenos pedregosos, e principalmente com uma amplitude térmica elevada. Então, verões bem quentes, invernos bem frios, porque isso faz com que a uva tenha um amadurecimento mais longo, deixando os vinhos com uma qualidade superior. Bom, falando um pouco dos vinhos e o perfil aromático que a gente vai encontrar em cada um desses fótons, O Patanegra Ouro, ele passa seis meses em Barriga de Carvalho, tá? Então, além do perfil aromático de frutas, como frutas vermelhas, morangos, frutas negras, já mais ali para ameixas, já mais em estágio de frutas bem maduras, quase compotas, porque já no Vinho tem estágio em Barriga. A gente também vai encontrar aromas de cacau, caramelo, toques de chocolate, especiarias, baunilha, advindos desse estágio de Carvalho. Além disso, o estágio em Barriga também, ele averuda um pouco os taninos, tá? Então, a gente pode armonizar com carnes, esse vinho aqui, que fica muito bom, ou pratos da culinária espanhola mesmo, tapas, ou mesmo pratos italianos, massas, massa painílico, molho de tomate, molho de queijo, enfim, uma gama, a Tempranilho, ela é uma uva muito versátil, tanto para armonizações, quanto para blends. Então, você vai encontrar no mundo inteiro vários vinhos que são blends de Tempranilho com outras uvas, seja mesmo na Argentina, ou na Espanha, ou em qualquer lugar você vai encontrar isso, mas na Espanha, como é a uva mais plantada, é muito comum ver eles varietal, tá? Tanto em Castilha-la-Mancha, quanto em Valde Penhas, Rioja, Ribeira do Aduero, a Tempranilho é uma uva que tem muito a ver com a história e a cultura da Espanha. Então, aqui a gente tem um vinho com perfil aromático mais destaque de madeira, tem esses toques de especiarias e frutas de compota, e o vinho Anela, que é lá de Castilha-la-Mancha, já é um vinho mais frutado, mais fresco, tá? Ele não vai ter tanta complexidade de aromático, então ele vai ter mais aromas de frutas vermelhas e negras, boa acidez, um vinho bem equilibrado, vai combinar muito bem com os seus pratos do dia a dia, jantares com os amigos, é um vinho descomplicado para você tomar em qualquer ocasião, ele vai muito bem. Então, espero que você goste, comente aqui o que você achou dos vinhos desse mês e até a próxima!